Como a cocaína age no sistema nervoso. Nessa videoaula eu vou te ensinar na forma de vestibular como é que a cocaína age no sistema nervoso. Deixa aqui o tio Kekê te explica. Antes de começar esse vídeo, eu queria te apresentar a minha plataforma, galera. Basta você clicar no link aqui embaixo e lá diretamente você vai encontrar cadastro gratuito, se você quer aulas gratuitas, conhecer tudo focado pro Enem e para o vestibular. Então clica aqui, tá? Aproveita e conhece. Boa aula pra vocês. Deixa que a gente explica. Fala, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou te mostrar uma coisa bem simples, um resumo bem rápido, mas que pode cair no vestibular. Dá uma olhada pra cá, dá uma olhada pra esse quadro aqui que eu fiz bem bacana pra vocês, tá? O efeito da cocaína. Primeiro, Kennedy, o que é cocaína? Não vou aqui dar uma aula sobre cocaína, tá, galera? O meu objetivo é o que pode cair no vestibular. É isso que a gente vai ver aqui. Comenta se você gostou, se você quer mais questões sobre isso, tá? De outras drogas, na verdade, que caem também em prova. Olha, cocaína pode provocar o que a gente chama de euforia, sensação de poder, ausência do medo, agressividade, ansiedade. Claro que, como é uma droga também que atinge o sistema nervoso, o sistema nervoso também é diferente de pessoa pra pessoa. Tem pessoas que podem ter uma característica um pouco mais exacerbada que outros. Exemplo, alguns podem ser mais agressivos, outros podem ter uma sensação de poder maior e assim por diante. Mas pra gente entender como é que ela funciona, dá uma lembrada nos neurônios, galera. Neurônio, basicamente, ele pode ser dividido em três regiões. É o que a gente chama, uma região que capta a informação, ela é chamada de dendrito. Repete comigo, dendrito. A gente tem uma região onde a gente tem as organelas, são chamadas de corpo celular. Corpo celular, onde tá o núcleo. E todo esse prolongamento aqui é chamado de axônio. Basicamente, a gente diz que a informação do impulso nervoso sempre vai seguir dendrito, corpo celular e axônio. Só que o que vai acontecer, Kennedy? Um neurônio, ele pode se comunicar com outro neurônio. Como é o nome dessa comunicação? A gente chama isso de sinapse. Sinapse. A sinapse, ela pode ser elétrica, é uma sinapse mais rápida, ou ela pode ser uma sinapse, que é a mais comum, tá? A química. Na sinapse química, é claro que são liberados elementos químicos. E olha que interessante. É liberado aqui do axônio de um neurônio, e quem capta do outro lado é um dendrito. Então sempre é assim, galera. Dendrito, corpo celular, um axônio vai liberar, o dendrito do outro axônio, do outro neurônio, vai captar, tá? Qual é o nome dessas substâncias aqui? Elas são chamadas de neurotransmissores ou mediadores químicos. Neurotransmissores ou mediadores químicos. Que eu estou te dando base, tá? Para a gente resolver a questão. Existe um neurotransmissor? Existem vários, tá? Serotonina. Olha aqui, eu tenho serotonina aqui, ó. Depois eu explico futuramente a minha tatuagem para vocês. Serotonina. Eu tenho... E eu tenho a dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que pode provocar tudo isso. E isso em doses, em pequenas doses, isso é bom. O nosso corpo, ele precisa ter uma euforia de vez em quando? Precisa. Precisa ter uma ausência do medo de vez em quando? Sim. Então, o que a gente precisa é liberar da dopamina. O que vai acontecer? Olha aqui, já caiu em prova. Quando nós... Porque é interessante a gente ter mediadores químicos. Porque é interessante. Porque quando o corpo, ele tá percebendo... Olha, eu tô liberando aqui, ó. Eu dei outro exemplo aqui embaixo. Tá liberando aqui neurotransmissores, ó. Eu tô liberando. E ele percebe que esse neurotransmissor tá em grande quantidade. Então, exemplo, a pessoa tá ficando muito agressiva. Olha o que o corpo faz. Ele recapta essa substância. A gente chama isso de recaptação de neurotransmissor. De novo, quando a gente percebe que tá acumulando muito aqui, ou por outro motivo, eu quero reciclar também o neurotransmissor, eu vou lá e eu faço uma recaptação. Exemplo, tá muito lá, muito neurotransmissor. Eu faço uma recaptação. O que que a cocaína, ela faz? Onde eu queria chegar? A cocaína, ela inibe essa recaptação. Deixa eu colocar aqui, ó. Então, essa recaptação aqui é inibida. Tá até escrito aqui, ó. Inibe a recaptação de dopamina. Então, se eu não consigo mais recaptar a dopamina, o que que vai acontecer? Dopamina acaba se acumulando aqui. Se ela se acumula, a pessoa tem uma, por mais tempo, uma sensação de euforia, sensação de poder, ausência de medo, agressividade, ansiedade. O problema, galera, é que como é uma droga, né? Droga é qualquer substância aqui, a gente pode comprar até na farmácia, tá? Qualquer substância que mexe com o sistema nervoso, se você recebe uma determinada quantidade, depois você acaba, por causa do sistema recompensa, você acaba querendo mais. Então, cuidado. Já vim prova dizendo que a cocaína aumenta a quantidade de dopamina. Não. A cocaína, ela, sei lá, inibe a liberação do impulso. Não. O que é o único... Tudo vai acontecer normal aqui. A única coisa vai ser passada o neurotransmissor pro outro. A única coisa que vai acontecer é que ela vai inibir a recaptação de dopamina, tá? Dopamina. Em outra aula, eu posso explicar pra vocês como funciona a serotonina com os antidepressivos. Antidepressivos, se você quiser, é só escrever assim aqui. Agora, bora pra uma questão. Dá uma olhada nessa tela aqui, nessa questão aqui que eu vou mostrar pra vocês. E eu vou pedir pra jogar a questão na tela. Editor, vou pedir pra jogar na tela. E fala mais ou menos assim, olha. Em animais, o sistema neural e hormonal estão envolvidos na coordenação e na regulação de diferentes funções. A célula nervosa recebe e transmite com rapidez e eficiência o impulso nervoso. A figura apresentada é um esquema dos neurônios pré e pós-sináptico das sinapses dopamíndicas em condições normais. Ou seja, que tem dopamina, né? A transmissão de impulso nervoso nessa sinapse sobe a ação da cocaína, um narcótico estimulante da sensação de prazer e motivação. Por outro lado, a cocaína causa dependência, sendo associado com estados de paranoia, desnutrição e morte. Sobre o mecanismo de ação da cocaína na sinapse, verifica-se. Olha, é uma questão bem específica. Se você não tivesse visto isso, você vai marcar a letra. A letra correta vai ser a letra E. Bloqueia a via de retorno da dopamina para o neurônio pré-sináptico. Galera, eu gostaria de agradecer muito e eu gostaria de convidar também vocês. Aqui embaixo eu vou deixar um link para quem quiser baixar um material envolvido com várias questões para o Enem. Eu vou deixar aqui um material para vocês, que é o Enem Essencial. É só você clicar aqui embaixo e achou. Outra coisa também, lá na minha plataforma, se você clicar, eu vou deixar aqui. A gente tem também um cadastro gratuito, galera. Corre lá e você pode assistir aulas gratuitamente. Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.